Fala rapaziada aí, beleza? Bom, é o seguinte, hein? Acabei de chegar no Alagoa aqui, hoje vamos estar fazendo um teste aí no caiaque É o seguinte, na verdade, vou até bater umas iscas artificial aí pra ver se entra alguma coisa, tá? Mas o vídeo de hoje é pra mim testar a adaptação que eu fiz pro caiaque pra mim colocar a câmera de filmagem E vou mostrar também a adaptação que eu fiz no caiaque aí, beleza? Então acompanha o vídeo aí, fica até o final, hein galera? Valeu! Bom rapaziada, é o seguinte, que é o caiaque meu, certo? Bom, aqui galera, tá vendo aqui, ó? Eu não sei dizer pra vocês a medida desse aqui, se eu não me engano É de 3 quartos, eu não tô lembrado certinho Mas isso aqui é cano de PVC, isso aqui você encontra em qualquer casa de matéria de construção Tá vendo? Inseria sem ele E você já pede o conectorzinho com rosca Certo? Aqui, ó Aqui é o conectorzinho de rosca também E até essa parte que tá em azul que eu pintei É um cano de PVC também Aí ele a gente enrosca aqui, ó Já vai ficar enroscado Aí, ó galera Mais uma dica aí do Ems aí pra vocês, viu? Essa parte aqui, rapaziada É de um tripé, né? Que esse tripé é normal de filmar Que eu retirei aqui, ó Aqui seria das perninhas dele que abre, certo? Eu retirei pra adaptar ele Porque aqui eu tenho a opção de levantar, né? A câmera o mais alto possível, se eu quiser Ou deixar ela abaixo aqui, certo? Aí eu deixei o suportinho aqui pra colocar a câmera aqui, ó, né? Deixar a câmera esportiva aqui, certo? Aí é uma adaptaçãozinha da hora E na frente lá, galera É só um cano de PVC aqui, ó Tá vendo, ó? É só o cano de PVC enroscado aqui também, ó Tá certo, ó? E eu fiz o mesmo esquema aqui na frente, ó Olha lá, a mesma coisa É só enroscar aqui, ó Aí, ó E aqui eu posso colocar aqui, ó Só giro aqui, né? Coloca ele virado aqui pra filmar, tirar foto Aqui eu posiciono aqui o que eu quiser aqui, ó Olha que bacana Aí, ó Aí ficou assim a adaptação aí Beleza? Espero que vocês gostaram aí E que ajude a vocês aí Falou, galera Um abraço E aí E aí E aí Bom, rapaziada, vamos descer 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 aí Bom, rapaziada, bom, rapaziada, vamos descer aí Bom, rapaziada, vamos descer aí Bom, rapaziada,